Vamos falar um pouco de Flamengo, PVC, porque a gente teve o Alexandro escolhendo o Flamengo ao invés de São Paulo. É, ele falou uma coisa, ele deu muitas pistas das razões ontem na entrevista coletiva, né? A gente tem só na hora dele? Temos. Por favor, JP, roda pra gente. A gente tá vendo a apresentação primeiro, né? A imagem bonitinha ali com a camisa, todo mundo... Projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia. Isso facilitou a minha vinda pro Flamengo, porque era o clube onde me sentia mais familiarizado. que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. Essa foi uma das pistas, né? Foi. Assim, o Tite, ele tem uma confiança no trabalho do Tite muito grande. Ele tem gente que jogou com ele na seleção, por exemplo, jogou com ele na seleção, Everton Cebolinha, Gabigol começou com ele lá no tempo do Santos, embora o Gabigol tenha estreado só em 2013, mas passou por ali. Mas principalmente a questão do Tite, a confiança que ele tem no trabalho do Tite, que é muito grande. Isso é muito importante, por mais que você tenha restrições, críticas, discussões sobre o modelo tático do técnico do Flamengo, os jogadores respeitam muito a maneira como o Tite trabalha e dirige e administra talentos e vaidades. Isso é muito valioso. E isso pode ter peso nas retas de chegada de campeonato, porque a palavra-chave no vestiário é confiança. O que o Alexandre disse ontem, em outras palavras, foi que ele confia. Ele confia no que ele conhece do vestiário do Flamengo. É isso, no final das contas, é o que faz a diferença na carreira do jogador. Jogar com um treinador em que ele confia, que pode fazer a diferença, né? Eu acho, vou tentar ampliar, talvez seja piegas. Eu acho que isso faz diferença na vida. A gente olhar no olho da pessoa, saber que a pessoa pode cometer erros, pode cometer deslizes, mas que você conhecer, você saber que o cara trabalha para dar certo. Trabalha para dar certo. Você confia. Você vive a sua vida de mão dada com quem você não confia? Não. A Galima mandando aqui, o Tite, se não atrapalhar já está ajudando muito. Ele não tem a confiança de uma parte da torcida, né? Não, mas eu acho que tem um ponto que é que o Flamengo pode perfeitamente chegar no final do ano e achar que o Tite não combina com o Flamengo e dispensar o Tite, não renovar com o Tite. Enfim, não tem nenhum drama nisso. E na vida do futebol brasileiro, até a demissão no meio do campeonato, que eu não acho o melhor caminho, o Flamengo tem chance de ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Tudo isso é muito legítimo. Não é esse o problema. Agora, eu só acho que o Flamengo não pode ser refém de um tipo de jogo quando você não consegue fazer. E isso eu vi muito o Flamengo nos anos 80. O Flamengo foi muito refém de um jogo absolutamente espetacular de 81, 82, quando o jogo não era tão espetacular em 83, 84, 85, 86. E mesmo em 87, que não foi tão espetacular, mas foi campeão da Copa União. Então, o Flamengo tem que buscar a sua identidade. Claro que tem. Tem que buscar o seu jogo bonito, a sua capacidade de contagiar e transformar o Maracanã, como vem sendo desde 2019, o maior espetáculo da Terra. Mas não pode ser refém disso. Isso é uma busca por isso. Não pode ser prisioneiro disso. Alex Fergues manda aqui, o que faz a diferença é o dinheiro, sobre a escolha do Alexandre pelo Flamengo. Até vocês fazem isso, kkk. Eu vou ter que discordar nesse quesito, porque jornalista e dinheiro são palavras que não andam na mesma frase, se você, obviamente, não for o PVC, que é o meu caso. Eu não acho, não, que jornalista escolhe trabalho por dinheiro. Mas, no caso do Alexandre, pode até ter sido, mas, no final das contas, o dinheiro é... A não ser que você vá para a Arábia, a diferença é muito pouca, não, PVC? De um clube para o outro. Não, eu acho que ele está ganhando mais no Juventus do que no Flamengo. Provavelmente, ele vai ganhar mais no Flamengo do que no São Paulo. E é possível que esse fator financeiro seja um aspecto levado em conta. Claro, qualquer pessoa, quando recebe uma proposta de trabalho, você põe na balança tudo. Eu já mudei de emprego para ganhar menos. E já mudei de emprego para ganhar mais. E se eu não estiver feliz no lugar, pode apostar que eu vou tentar sair. Então, assim... Agora, dinheiro é uma parte da história, mas não é toda a história. Olha, a galera votou aqui no troféu trocadilho para o Cleitin, tá? O seu não fez sucesso, mas... O Daniel Pamplona entrou nessa briga aqui. Que mandou. É que os jogadores veem no Tite uma figura de pai. Nossa, gente. Ai, agora eu estou na dúvida qual que eu gosto mais. Eu acho que eu prefiro que o Corinthians não esteja de pai assada. E você? Eu gosto mais do Depay. Do Depay? E agora, chat? Vocês votam aí. Eu pedi para a nossa produção aqui, ó. Um carimbinho, troféu trocadilho, para a gente usar a partir da semana que vem, ou quando ficar pronta a arte. Porque a gente merece. Esse chat e esse elenco do de primeira é o melhor de trocadilhos do Brasil, hein? Já aviso. Vamos ver o que o Bruno Spindle falou sobre priorizar campeonatos no Flamengo? Olha só. Aí a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição, para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos três títulos. Já fomos campeões cariocas esse ano. E quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano. É muito bom, né? Porque ele fala não vamos priorizar campeonatos, mas queremos ser campeões mundiais. Eu acho que tem uma coisa. Se você pensar assim, está claro que ele quer ganhar a Libertadores. Como o Palmeiras queria ganhar a Libertadores, o Grêmio queria ganhar a Libertadores. A Libertadores você perde num jogo. Para mim, a prioridade sempre tem que ser ficar vivo no Brasileiro. ficar vivo no Brasileiro. Não estou dizendo que é abrir mão da Libertadores. Terceira escala é Copa do Brasil. Você vai tentar ganhar tudo? Claro que vai tentar ganhar tudo. Mas estar vivo no Brasileiro vai te manter até o dia 8 de dezembro com chance de ganhar o Copa Mar. A Libertadores, se você esquece o Brasileiro, esquece, então, ah, não vou ligar para o Brasileiro. E você mira tudo na Libertadores, um dia ruim, um dia ruim, derruba você na Libertadores. Um jogo ruim te derruba. Uma semifinal contra o Botafogo. Perdeu. Acabou. Se você estiver em sexto lugar, o Brasileiro dá noce. Então, é claro, eu não estou falando de abrir mão da Libertadores. Não se trata, é tentar ganhar a Libertadores. Bruno Spinner deixou claro isso. Mas não pode abrir mão do Brasileiro. Boa. Ó, Walter Vieira falando aqui que ninguém vence o Clayton, hein? Acho que o Clayton ganhou. Anderson Fernandes também. A Galima falando que deu meu like, vocês merecem. Obrigada, gente. Temos uma informação urgente a partir de agora, porque o André Hernan não estava conosco porque ele estava fazendo uma entrevista. Mas está ligado que o Hernan não para, né? Ele faz a entrevista e continua apurando ao mesmo tempo. É uma loucura. Então, podemos colocar ele já na tela, JP? Ou daqui a pouco? Enquanto isso, eu vou ler um superchat. Do Luiz Fernando Krozelski. O Corinthians quer o D-Pay, mas não pay ninguém. É, Luiz, essa a gente já tinha até falado, porque para pay ou D-Pay, está difícil, hein, PVC? Alô, alô. Estou aqui. Opa! Solta a sirene, solta a sirene. Solta a sirene. Sirene no ar. Cadê? Temos sirene? Conta tudo, André Hernan. O Corinthians acaba de receber, né? Cerca de 30 minutos, a direção do Corinthians recebeu sim a sinalização positiva do staff do D-Pay. Ele é aguardado aqui no final de semana, já fechou, são dois anos de contrato, né? Como eu vinha falando desde o início dessa negociação. O Corinthians recebeu uma contraproposta ontem à tarde, né, do staff do D-Pay, com alguns ajustes, principalmente na questão final do mês do salário. O Corinthians, à noite, envia um ajuste na proposta e agora recebeu a resposta positiva. A informação que eu tenho é que o D-Pay tinha a ideia de fazer algumas participações na questão do marketing do Corinthians, né? Venda de camisa, ações. Então, o D-Pay queria participar diretamente disso e com os ganhos, claro, né? Então, esse ajuste foi feito. Outros ajustes e ajustes menores que deu um pouquinho de trabalho, e eu falei isso com uma fonte hoje cedo, é que número de jogos, número de gols, conquistas, tudo isso tinha um pequeno valor ali que receberia no final, no montante mensal do D-Pay. O Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians pagaria entre 2 e 2 milhões e meio para o D-Pay. Com esses gatilhos, com essas pequenas mudanças, com esses ajustes no contrato, hoje de manhã o que me disseram é que poderia chegar a 3 por mês o salário do D-Pay, nesses dois anos de contrato. Então, assim, foram esses ajustes que o jogador e o seu staff pediram ao Corinthians, o Corinthians fez os ajustes e acabou de receber o sim. Então, o Corinthians vai ter o jogador holandês, astro da seleção, ex-Barcelona, Atlético de Madrid, um jogador de 30 anos, um jogador importante, e que chega para ser o protagonista, o cara do time mesmo, o Corinthians nesse momento. Então, está fechado, D-Pay vai ser jogador do Corinthians. Muito bom, André, na show de bola que você veio aqui confirmar essa informação para a gente. agora, PVC, dá para a gente falar que é uma vitória do Corinthians, porque era um nome que já estava sendo ventilado em outros clubes, como o Flamengo, por exemplo, mas num momento delicado, principalmente financeiramente, para o clube, né? Não, a contratação é muito cara, é muito cara, você vai subir, se você tinha uma folha de pagamento de 20 a 23 milhões, você vai bater 25 milhões de reais de folha de pagamento agora, tem que gerar mais receita e continuando a pagar juros de dívidas. Então, tem uma questão do ponto de vista do que o Corinthians pode gastar, que parece além da conta. Tem um outro aspecto que é, como a gente falou dois dias atrás, o Depay da Seleção, o Memphis da Seleção, ele corresponde, ele foi titular de todos os jogos da Eurocopa, ele fez um gol só, mas é um bom jogador. O Memphis do Atlético de Madrid não dá confiança. Pode valer a pena? Pode, pode valer a pena. Não é uma operação 100% segura. Não é uma operação 100% segura. E ela vai ser mercadologicamente boa se o Corinthians ganhar, porque não existe no futebol um marketing como vencer. André, obviamente muita gente aqui no nosso chat falando dessa questão financeira. Pesou isso de alguma forma na hora da negociação para o Corinthians ou não? O Corinthians, obviamente, ao fazer uma proposta, ao buscar um jogador desse tamanho, desse valor, evidente que fez as contas. O Corinthians não é simplesmente o ah, vai lá, pelo menos me contaram que não foi assim. O presidente falou não, beleza, eu quero, vai lá e paga. Existem pessoas hoje no entorno do Augusto Melo que são pessoas de mercado. O Fred Luz, por exemplo, é um profissional que tem muita experiência, que tem muita experiência nessa questão financeira. O diretor financeiro do Corinthians participou dessas negociações ativamente, principalmente com a questão do dinheiro. O executivo, o Fabinho Soldado, também. Então, assim, o Corinthians fez ali uma engenharia, nem gosto muito desse termo, uma engenharia financeira, mas foi buscar as alternativas. O Esporte da Sorte, que é a empresa que patrocina o Master do Corinthians, está com esses problemas. O Corinthians deu ao DP e aos seus representantes a garantia de que teria como pagar se tivesse, se de repente desse ruim com a empresa. Eles deram a garantia, fizeram essa conta. Olhar hoje a realidade do Corinthians, olhar hoje o que o Corinthians deve, o que se tem de dívida do balanço, tudo o que vem acontecendo no Corinthians, é uma loucura você imaginar a contratação do DP, do Depay, mas assim, o Corinthians fez todas as contas, o Corinthians fez toda a conta, a matemática para trazer o jogador. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, essa é a questão, mas o torcedor, quem está no nosso chat, quem está acompanhando a gente, torcedores de outros clubes, é muito válido fazer esse questionamento. Com que dinheiro? É o que a gente sempre pergunta. O PVC, o Hernando traz a informação, o Corinthians fez as contas, agora, vai pagar essas contas, vão fechar no final do mês da gestão? Essa é a questão. Cara, uma hora vai pagar, o problema é o custo que isso vai trazer. Você fala assim, por que o jogador assina com um clube, com um coriniano que tem dívida? porque ele sabe que uma hora ele vai receber, ele vai receber na justiça, ele vai receber de algum jeito. Eu estou tentando só lembrar a idade dele e o número de jogos de Copa do Mundo que o Depay tem. O Depay tem 30, né? Ele é um jogador, 30 anos, 94. 13 de fevereiro, 94, 13 de fevereiro, 94. E são 4 mais 5, 9 jogos de Copa do Mundo com 3 gols. 9 jogos de Copa do Mundo, 3 gols. É um jogador de 9 jogos de Copa do Mundo. Você vai dizer o quê? Não serve? Aos 30 anos? Serve. Agora, a temporada dele no Atlético de Mali não foi boa. E a gente, muitas vezes, a gente confia numa coisa que é a seguinte. Ah, mas é, no Brasil o cara vai deitar. Não é sempre assim. E veja, não é porque o cara, vou dar um exemplo, um exemplo banal. Uma operação que foi muito defendida do ponto de vista financeiro lá no passado. Lembra quando o Ronaldinho veio para o Flamengo? Ficou entre Grêmio, Palmeiras e Flamengo e acertou com o Flamengo? E tinha todo o respaldo de um contrato com a Traffic e que a Traffic ia pagar, ia fazer o marketing e ia gerar o dinheiro e o Ronaldinho ia pagar o próprio Ronaldinho numa operação parecida com o Ronaldo Fenômeno. A operação Ronaldo Fenômeno no Corinthians foi um sucesso estrondoso. A operação Ronaldinho no Flamengo não foi e chegou um momento em que o Ronaldinho não recebeu o que estava prometido e não correspondia em campo. Aí você vai dizer, mas o Ronaldinho não podia ter sido contratado? Faz duas contas aqui. O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo foi um sucesso, sim ou não? Sim. Talvez não. Talvez não. o Ronaldinho Gaúcho no Atlético foi um sucesso? Porque ganhou. Foi. Foi. Então, assim, para mim, não tem nível de comparação da minha resposta agora. O Ronaldinho no Flamengo foi um jogador nata 5. Ele não foi um fracasso, mas ele não foi um sucesso. O Ronaldinho no Atlético depois foi um sucesso. e ele estava mais velho. Então, cara, é a relação que você constrói. O Depay pode não ter ido bem no Atlético de Mardy porque o vestiário estava quebrado, porque o time não estava bem, por uma série de fatores. Fato é, eu, o Depay da última temporada, eu não contrataria. Não contrataria. Isso significa que não vai dar certo? Eu não tenho bola de cristal para saber. Agora, nessa relação, quanto ele jogou no ano passado, eu não contrataria. O PVC e Domi, eu acho assim que o que vale é a gente pegar como exemplo, acho que você foi perfeito de falar do Ronaldinho Gaúcho, mas eu pego, por exemplo, o exemplo do Ramos Rodrigues no São Paulo. A gente lembra na entrevista coletiva o presidente Júlio Casares mostrando camiseta do Ramos Rodrigues, copo, e falando que ia ter uma série de ações de marketing que iriam ajudar a pagar o salário. e não teve nada disso. O Ramos Rodrigues jogou dez partidas. Então, assim, obviamente tem o potencial gigantesco do Depay virar um produto de marketing do Corinthians, camisa, venda de camisa, ações com sócio-torcedor, com fiel torcedor. Obviamente que isso tem um potencial muito grande, mas o desempenho do jogador, o que ele mostrar dentro de campo, a vontade dentro de campo, vai ser o fio condutor de tudo isso. Porque o Ramos Rodrigues tinha tudo, tudo, para ser um sucesso do marketing. E não foi porque ele não entrou em campo e nem treinava. Você sabe qual foi a notícia do sábado passado em Madrid, onde eu estava? O Ramos Rodrigues não ganha para o raio. A notícia foi que o Ramos Rodrigues não joga pelo raio sábado. O raio jogou, perdeu e o Ramos não jogou. Essa foi a notícia. Muito bom. Para a gente encerrar o programa hoje, já que você entrou aqui, André, vou passar essa para você. Sabino titular no São Paulo. O Sabino está com muita moral e ele só foi titular contra o Fluminense porque mesmo o Alan Franco tendo viajado, ele estava com um incômodo. É importante, poucas pessoas devem saber disso, mas me contaram, inclusive ontem, que o Sabino foi titular contra o Fluminense porque o Alan Franco no banco estava com um incômodo. E aí foi preservado. Hoje, a zaga titular é Arboleda e Alan Franco. mas o Sabino está pedindo passagem e o Sabino é hoje o terceiro zagueiro porque o Ferraresi é muito visto também como um lateral, além de zagueiro. Então, hoje, na corrida, o Sabino é o terceiro zagueiro ali na questão de escolha do Zubeldia. Vamos ver. Se o Alan Franco piscar o olho, ficar dando mole, ser expulso e tal, o Sabino está chegando. E é uma conquista da diretoria porque é um jogador que o Zubeldia no começo olhava assim. Meio desconfiado, não era? É. Olhar desconfiado é assim, meio de lado, não é? André, a gente acabou de criar um quadro... É, meu destaque é o seguinte, eu estou fazendo, me preparando para ser ator porque ontem eu fui ver a Natália Tinga aos 95 anos no espetáculo A Mulher da Vã. Legal. Muito bom. André, a gente criou um quadro novo aqui no nosso programa que chama Troféu Trocadilho. A gente tinha dois na briga aqui, mas o Pedro Guimarães acabou de mandar um, genial, falando que o Corinthians precisa de paz, não de pai. Muito bom. O Cleiton já tinha falado espero que o Corinthians não esteja de pai assada e o Daniel falou que o time vem, os jogadores vêm no Tite uma figura de pai. Qual que é o seu voto, André, no melhor? Ah, eu acho que o segundo, o segundo é melhor, o segundo que você viu. De pai assada. De pai assada. Eu voto nesse também, então é o grande vencedor da semana. Valeu, Cleiton, parabéns. gente, muito obrigada, fechando mais uma semana aqui no de primeira. Obrigada, Hernan, por entrar no finalzinho, muito bom. PVC, mais um para a nossa conta. A gente volta segunda-feira às 11 horas da manhã com mais bastidores no futebol no Brasil. Beijo. Obrigada demais pelas mensagens e pelos likes, hein?